Confira 10 curiosidades sobre o esqueleto. Ao contrário do que muitos pensam, os ossos são formados por tecidos vivos. O tecido que forma os ossos é um tipo especial de tecido conjuntivo, denominado de tecido ósseo. Esse tecido possui células chamadas de osteócitos, oxoblastos e oxeoclastos, além de um material extracelular calcificado. O esqueleto humano e os dentes possuem 99% do cálcio presente no organismo. A falta de cálcio na infância causa um problema conhecido como raquitismo. Verifica-se em casos de raquitismo, que os ossos não crescem de maneira normal, e as extremidades dos ossos longos deformam-se. Durante o desenvolvimento do feto, a maior parte do esqueleto desenvolve-se primeiro como um modelo de cartilagem, que é gradualmente substituída por osso, um processo chamado de ossificação endocondral. O esqueleto do adulto possui 206 ossos. Porém, uma criança após o seu nascimento possui, em média, 270 ossos. Isso acontece porque, depois de algum tempo, muitos ossos fundem-se, formando apenas um. O maior osso do esqueleto humano é o fêmur. Em pessoas de 1,80 metros, o fêmur apresenta aproximadamente 50 centímetros. O menor osso do corpo humano é o estribo, localizado na orelha média. Possui cerca de 2,6 a 3,4 milímetros de comprimento, e pesa cerca de 2 a 4,3 miligramas. Cabe na ponta de um dedo. O osso mais forte e mais longo da face é a mandíbula. Além disso, é o único osso móvel do crânio. Em um adulto, observa-se no externo, nas vértebras, nas costelas, e na pélve a presença da medula óssea vermelha, a qual se relaciona com a produção de células do sangue. O osso eóide não possui articulações e está localizado na região do pescoço, entre a mandíbula e a laringe. 10 curiosidades sobre o esqueleto Foi retirado do site Escola Kids Edu 10, o melhor para os melhores